Ahhhh... ...division... Vai tirar a árvore... Vai tirar a pedra, tá? Perfeito. Eu coloco uma safe house aqui. Do que que é essa safe house aí? Pedra? Não. Não é melhor falar de pedra, será? É aquela safe house lá no... Lá no... Essa. Hum, tá. Essa aí não tem muita defesa, cara. Esse biome é bem agressivo. Então... Essa lá é o projeto. Ah, Zeg. Pega aqui. Drop. Eu acho que você não pegou. Eu vou jogar de alma. A gente podia achar uma 3Gzinha. Não sei que combate é esse que tá tendo aqui do lado. O golem tá lá em cima. Tá achando logo nessa? É. O golem tá bem ainda. Só não quero que ele veja o portal. Meu personagem anda muito mexido com essa arma. Eu vou colocar aqui. Savando o motor. Beleza. Eu vou fazer a estrutura de préde aí. Eu vou falar aqui. Pode ser mais pra trás, fazer mais pra cá. Puxa aí. Não tem um marcando. Ô golem, dá pra dar licença no portal? Vamos matar esse golem. Ah, agora tem que matar ele também. Nossa, ele não perdeu nada de vida, brigou com tudo que eu vi que tá lá em cima. Ele vai dar uma volta pra chegar aqui. Pra chegar, a gente some ali. Tá vindo. Dragão indo brigar com ele. Não é inútil esse dragão puxar briga com ele, porque ele não toma dano de gelo. Vamos ver que vamos amassados. Olha meu inútil. Mano eu em. Eu quero plantar esse colo destruído ainda agora Eu consigo dar parry nele Eu vou me livrar desse cara não Não precisa não velho Ele ta me atacando Mas você ta com a vida cheia Mas que... Quem quer provar é um sorvetone Um sorvete de olho de anão Uuuu nojo Maggy, parou de fazer coisa de um jeito na base Cada vez que eu uso mais respostos eu chego na cocos não, N.O.P. Tira a espera também se conseguir. E prega fazer carrinho, se tiver algum aí. 10. Só um segundo quando eu estou tentando, acho que a única que vai parar não vai marcar os pontos. Caralho, vai ser difícil construir desse jeito, gente. Ah, fazer outro martelo também é mais rápido. Será que o meu já é um culpado? E eu estou com seu porrete até agora sim. De boa. Então senhor, do que que o senhor vem tratar? Isso aqui ó. Tira minha print, Natalina. Valeu, Natalina. Tá. Só passar a câmera. Não sei se ele ainda mais está publicando. Pior que... Olha aqui por fora. Me diz o que achou. Na melhor medida que eu fiz aqui. Você ia olhar por dentro mesmo? É, por dentro. O que você acha dessa parte interna? Tá bom pô Eu usei essa madeira de lei por causa de se parecer uma tora Não um cubinho Brincando com o perigo aqui ó Brincando com o perigo Pisar no buraco eu morro Crie F Claira Impe Eu acho que ele vai ver o boss Boa Nessa montanha? Sim Acho um sacanagem O problema é que ele não marca... Onde que a gente pega a localização disso aqui? Fica no mapa Fica soldo na montanha? Fica numa construçãozinha Pelo menos não foi perdida a parada Não é pra marcar isso que eu marquei Se eu vou cair com certeza eu morrer Meu Deus do céu Eu vou morrer Tô bem Não tô bem não Caralho Peraí, queridos Ixi Achei a pena Boa Boa Ah é, o ADM Tá ligado? Depois que eu fui ver que eu tinha na época Lá eu fui A Não sei se você liga, mas não tem conquista na época Ah, não tem conquista não Tem conquista Eu aceito isso Meu Deus do céu E eu ia te chamar Lixo Viu? Tem que ir uns longos apenas Ah da sua frente Deus, graças Vou morrer, certeza que eu morrer Ajuda João, ajuda Eu estou pegando Ah, que isso? Caralho É só uma bola Eu acho que agora que eu vi que tem os dois lá em cima O Link tá em uma posição vantajosa pra gente É que cuidado com essa parte de madeira, ela vai de base, facinho aí, se ele tá caindo Que dança É, então porque a gente fez de madeira Mas preparem para reparar aí, se vocês for ficar aí, rápido Fiz um forte, todo gigantesco que fica no chão Sim, pra quem quiser usar arco né amigo Eu penso em todo mundo, não só em mim Eu acho que vai terminar a gente, o que você fez Pô, depois se a gente tiver a barata eu vou fazer o Warhammer de prata Zang-Zang-Jahal Zang-Jahal, tome flash Pô, só um segundo, vou fazer um Warhammer de prata Você deu o flash de Jaguar pra Meg? Ela que tá de Warhammer em cima Peraí 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 UF Vão ficar no chão tentando Karitar com os escolits Acho que voguard Me dá o dom da de fogo, relax Peraí 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 Voar? Pode, ué. É só você crescendo o coração e lascar. Essa dancinha é pra voar. Tá funcionando. Pô, não tinha um troféu aqui na base? De... De que? Eu achei. Ok. Uka tchaka uka, uka uka... Uka tchaka uka, uka uka... O Eris batida... O cara morreu dele, porque ele esqueceu de que tava frio na mão dele. Vai morrer hein,Chus. O cara é pelado, velho. Não tô botando a roupa enquanto dança, que dá. Deixa eu pegar muito o mal. Quem tem medo do lobo mau? 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 Calma, eu tô com todo. 3, 2, 1... Cadê? Rise from your grave! Amooove! A dame chegou, ó o modder aí, ó. Face! Obrigado por ter limpado aí o Clear Skies, véi. Oh, flaco! Dá pra ficar tranquilo aí, né? Tô tomando tudo, cara. Ah, agora sim, pô. Eu dei um Clear Skies fudido aqui, véi. Agora sim. Oh, modder! Ele vai banir a gente. Ele ficou preso! Mata ele agora! Ele tá brigando pra ficar tranquilo aí, senhor. Ele ficou preso. Acabou. Relaxa, eu estou descreendendo ele, galera. Continue atirando. Estou descreendendo ele aqui. Não é um burrado, hein? Acabou, rapaz. Eu irei até a besta! Casa aqui! Casa cá! Lobo! 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 Lobo uma estrela! Lobo uma estrela! Coloquei um outro, é isso? Coloquei um outro, caralho, meu Deus! Top 3! Aí, aí! Caralho! Tem dez pontos mais químicos! Cara, caralho! Me mostrou! Wow! E a Batata desesperada ali no shot! Quas morri pro lomo aqui! Sem eu! Vai atirando que eu vou me curar, gente. Já que ele não precisa de mim aqui! Será que ela acho que ela vai me acasar lá? Tá preparada agora? Aaaaaaaaaaaaaaa Aeeeeee Aeeeeee Eeeeeee Desculpa A pausa aqui Opa acordou pelo visto Gente 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 Como é que era ai Eu larguei o Law pra isso Eu vi a brincadeira Que ele fez com você Pousa 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 Você não pode tacar gelo em mim se eu tiver em baixo de você Eita porra Caralho Ele acertou em baixo dele Caralho Resume Dark Souls bem ai Caralho Caralho É só rolar com os seus ataques É só ficar bom Dark Souls Pousa Pousa Calma Estou me curando Acabei de morrer Nossa Ele dá forte Cara ele é tanque O cara aguenta Cadê o burro Cadê o burro Cadê o burro Ele morre de queda antes de ver ele tomar um nano Face me you coward Sinta a furia De testa Face me Anu O que que se eu jogar um airpon na sua cabeça Você pesca ai Não pesca ai Mas eu joguei aqui Não dá nem dano Porra Isso a voe a voe Cover 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 Reloading Reloading Cadê a anti-aérea Cadê a nave do Mateus Cadê a nave do Elite Cadê a nave do Mateus Ah se enxergar A nave é aqui em cima Todo mundo tava bom Eu pouso de medo Caralho você poderia pôr o Biseca pousar aqui Não ai não O que que ele pousa velho Tá feliz Zang Você ta agradável Eu senti uma pressão legal dele Move! 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 Agora que eu subi você desce Ah vai tomando A gente quer mano Leroy Jack Rolamento 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 Oh my god Zang 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 Top 1 Númer 1 Outro Leroy Rolamento Socorro amigos Agora é só sozinho Eu estou sozinho Deus estou comigo cara Eu não consigo ver nada Eu não vejo nada Eu não consigo ver nada Aí beleza Eu preciso ver se sentir Leroy Eu tô batendo nada um novo desafio aprovado Estou indo, estou indo, estou indo. Gente, qual botão da UFUS rodar? Qual botão da UFUS rodar? UFUS rodar! Yo Lafax! O que é UFUS rodar? Mateus recupera esses itens! Eu escalei a fera! Estou em cima dela! Eu escalei a FUS rodar! Eu escalei a FUS rodar! O Dragon Ball tem que nascer de algum jeito! Vou dar meu foda! Eu não vou lutar ai não! Eu saí de perto! Como é que você atingiu? Eu acertei F! Eu não estou indo! É porque só consegue que é bom! Então está bom! Já que o Dragon pousou aqui eu vou ficar mais... Ok! Toma na cabeça! Toma na cabeça! Ai eu preciso! Pô, velho! Como é Tonia? Cara, esse mod era muito... A gente chegou na tormenta! Tá invenível! Como é que a gente mata? Poxa! Caralho mano, agora meti um desvio! Que porra, pro player! Aqui está o Berkka! Aqui está o Berkka! Aqui está o Berkka! Fica bem! Fica bem! Fica bem! Atenção nela! Atenção nela! Atenção nela! Muito épico! Muito épico! Ataque de Scylla! Caramba, dá saciência do S.C. Foda-se! É pegadinha! É pegadinha! É pegadinha! É pegadinha! É o dragão do... Do lugar que eu... É o do... Foi no Assassin's Creed ou... Mag, você jogou o Valhalla? Você falou que comprou? Mu! 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 Valhalla! Ah, é o Valhalla! O Mag falou alguma coisa? Acho que ele falou no Lab então, Mag! Ah, é? Se for comigo, eu... O único consenso que eu joguei foi o primeiro! Caraca! É o pior! Eu não sabia o que era! O primeirão do Altair? Nossa, 2008 isso! Pode ser de 60! Caraca! Relíquia! Bem amigos da Red Globo! Ei, tá me caindo por quê? É... Caralho, pegadinha! Não! 400 de dano isso dá? Tá certo isso? Acho que tá... Cadê o VAR? Ele ganhou esse dano aí? Ele ficou preso? O VAR parou de ser utilizado na copa, ninguém mais usa! Só usa pra negar gol do... A arbitração é simplesmente a coisa mais top do mundo agora! Poxa! Quanto mais você paga um suíço, melhor ele apanha o suíço! Olha lá! Modder, venha! Me enfrente! O cara vai te dar boa noite! Quebrou o arco aí, Mag! Vai lá! O que é Arsio? O que é Arsio? Ok, eles estão fazendo grifles e repulsados! Desça aqui e lute igual um humano! Ele tá encarando a gente... Com ar de número! Ele te machuca não, mas ele te encara... Ele te julga! Ele tá aí pra... Ele tá aí pra... Aproveitem! Acordou, 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 acordou! Vão dando horário! Vem aqui, seu fracassado! Atire no João! Você errou, tira no João! Ele voltou pro cantinho! Sai daí, Nicolas! Sai daí, Nicolas! Rola bem! Ele descobriu o nosso... Ele descobriu o nosso ponto fraco! O lag! Ele voltou pro cantinho do pensamento! Tá triste! Me impulsou de voltar lá! Ah, velho! Eu vou ter que subir lá! Ele descobriu o nosso ponto fraco! Árvores! Obstáculos! Eu vou ter que ir lá dar um God of War nele, peraí! Vamo lá! Só pra subir a montanha eu vou ficar sem estamina! Que isso, você tá... Calma! É, meu Deus, casalamento! Piscadinha! Ó, 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 ó! Tô chegando aí, rapaz! Tô chegando aí, rapaz! Tô chegando aí! Tô pegando o x1 pro baixo! In, bora! Eu sou mono... Eu sou mono sejou, cara! Conheço... Conheço neve! Nossa, eu não vou ali não nem fudendo, velho! Cê tá louco! O terreno ali não dá, velho! Não dá! Quem que eu derrubou N? Meu Deus, eu fiquei preso, gente! Gente, me ajuda! Zang Jao foi de berço. Que preso! Deixa que o cabelo ficar reto aí perto de você. Me ajuda! Ih, ele fugiu! Gente, socorro! Zang Jao! Caralho, Zang Jao! Alguém me ajuda! Eita, pô! Aí, aí, aí... Nossa, gente! Alô! Tá feliz! Consegui isso aí, consegui isso aí, consegui isso aí! Ai, não, eu não, eu não! Obrigado, amigos! Seu pedaço de cocô! Vamos lá! Ah, não vou lá não, cara. Esse terreno tá muito ruim. Ah, eu tô chegando lá, né? Eu tenho 25 de vida, eu confio. Entendi. Você pegou comida não, mano? A comida... Nadeu o dragon ali na frente, olha lá. Ai! A comida são os amigos fazendo pelo caminho. Fala, ela botou... Ok, minha arma não dá dano nele. Nenhuma arma dá dano nele. É... Você tentou dar dano nele? Para de me empurrar! Desafio hardcore, Matheus, eu vou nele, hein. Hardcore, isso aí. Ih, é chapão de cego aqui, hein? Não consegue bater, viu? Mas ele te vê? É o cangote. Olha, ele tá. Tuts, 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 tuts. Tuts, tuts. Tuts, tuts... Ela tá muito profissional, tá ligado? Eu acho que... Tuts, 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 tuts. Tuts, tuts, tuts. Tuts, tuts, tuts. Tuts, tuts, tuts. Matheus, você vai voar a montanha mais se ficar lutando desse lado da montanha, né? Vamos lá... Vamos lá, para o Bratona! Retreat! Com eu! Rorando? E aí prova que a liderança da Bretonha da infantaria é boa. Todo mundo só lembra as falas da Bretonha que tinha recuado. Pois é. Só ele sabe quando deve recuar de verdade. O resto é de medo. Sim, sim, ele pode me matar. Ele pode! 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 E aí cara! Parada de me focar, sua filha da puta do carai! A doca do. Consumo, agora vai! RRRRRRRRRRRRRRR! Sososososooow! Cadê? Odeca. Odeca em Brown. Odeca em Maggi. Odeca em uma bolsa. Odeca com a roupa e os palmas. E ele tem mim? Ela. Nós somos os vilões aqui, porque a gente tá só destruindo os ovos dela. A gente já matou uma banha aqui destruindo os ovos. Isso daí podia fazer não ter mais ataque de dragão. Quem vai ser do ataque de dragão não vai ter arma com direito. É, mas assim que a gente matar ela vai vir ataque de goblin, certeza. Ah, tentou. Nossa, Nicolás, tomou muito Listerine na cara, hein? Ela começou a me arrastar, ela conseguiu me batendo. Matou 99,9% do Nicolás. Oh, 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 mas fica no ombro dela aí, que é legal. Eu acho que eu não tomei um golpe desse tipo agora, mano. Quem? Te perguntou? Ah, 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 ah. E eu morri porque eu fui rolar, bati no altar dela e fiquei preso. Você morreu porque você teve falta de habilidade no drag. Foi... aconteceu algo muito ruim com você no altar? Entendi. Pouso? Ah, 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 ah! Virou uma de uma folha. Dark Messenger, obrigado pelo follow, seu bem-vindo. Estamos aqui na luta épica com o boss do Skyrim. Épica! Ah, ela é com essa luta, pô. É muito Skyrim, Wannabe, mas ela não. Pior que sim, cara. Esses caras não voaram. Desce aí, desce aí, desce aí. Vou comer seu cudo agora, caralho. Que isso? O que é isso, cara? É o burro, cara? Será que ela tá mandando bastante alto de backstab? Vamos ver, vamos ver. Estabar, estabar! Eita porra, a Daga arrebenta ela, velho. Nossa senhora. A Naga. Cacete, arrebentei ela com a Daga, velho. Você pediu permissão antes? Não sei não, velho. Chega assim mesmo. Bruto. Nossa senhora. Já vou cancelar você. Só alguém destrair ela pra eu usar o backstab. Eu vou... mano... Ela tá dentro da montanha. Acho que não é bom matar ela aí não. Eu sou de cair dentro da montanha. Aí a gente... Aproveita. Aí a gente manda e-mail pra empresa. Mata outro. Só tem um chefe no jogo inteiro? Cada um? Não, você pode invocar quantos quiser. Não, tipo, um lugar de invocar chefe? Sim. Não, vários. De invocar? Uhum. Cuidado pra não matar... Mano, deixa ela cair aí. Não mata ela no céu, não. O IT vai cair lá embaixo, gente. Para de cair. Para de cair. Ela tá em veneno. Ela não vai morrer, veneno. Deixa ela pousar e a gente mata. Se ela morrer ali, o IT vai cair lá na água, velho. Ok, começou a cheirinha pesada aí. Ela tá recuperando a vida, graça minha. Recupera não. Acho que eu fiz um aniversário pra ela. Ela tá recuperando a vida, gente. Ah, mas ela não vai sobreviver. Ela tá muito afobada. O que que foi, cara? O TN passou. O TN passou, velho. Fica tranquilo. Feita. Feita. Feita-se. Feita-se. Não atira não. Vai lá, onde ela é? O TN passou. Mas ela vai cair lá embaixo, cara. Tem que ser aqui. O cara é muito afobado, não consegue esperar Não sou eu Eu tô sentado Senta, relaxa, deixa ela vir pra cá Parece que ela joga a gente em outra realidade Eu vi tipo O mapa foi todo bizarro Vem nenhum bicho Esse é o demônio, Matheus, o mais temido O demônio Senta aqui na praia da Mega, vai Ô, sou a moleca do caralho Vou te quebrar na porrada sem voltar e vai tomar A puta Caralho, Matheus, eu te odeio A voa, dragão Você não, hein A voa Isso Cara, ela parece uma galinha Fica caralho Não? Ô, já volto, entendeu o telefone Um pouquinho mais grande Fazer uma galinha Jogo online não tem pause, né, meu Jogo online não tem pause, mãe Porra Pousa, pousa, pousa Quebra na porrada Nossa, morri muito Caralho, ela não espirrou em mim Ô, eu matei Eu peguei tudo, eu peguei tudo Foda-se, eu peguei tudo Achei fácil Zang Jao, deu dois tapas no dragão Morreu Tudo isso enquanto eu vestia É um cadáver Tá com o resto O cara ainda tá com sete Vamos jogar o item que precisa liberar a fórmula Caiu esse bobe aqui Caiu esse bobe aqui Esse aqui é do dragão normal Tá dando de novo É a glândula do dragão É só isso É só isso O protóis Yoda É o maior pica Ele morre Pra libertar o Artan Nossa, que idade Eu esqueci desse Todos a bordo Peraí Desmonte essa barricada aí, por favor Ah, deixa que eu desmonte Tá beleza Coloca no baú as coisas do portal aí 20 madeiras de qualidade, 10 ouro de anão 2 cubos 2 cubos Não tá no meu inventário Eu deixei tudo que tava no meu inventário Caraca, esse baú é de um viking Esse baú, esse baú não Você que tá com os negócios do portal aí, né, João Tô Coloca no baú da frente lá Ah, o meu ainda não Coloca no baú da frente lá Na frente 20 madeiras de qualidade, 10 ouro de anão 2 cubos E 2 cubos Caraca Eu sou um viking, mano Não tinha percebido 7 Vamo lá Mínimo Máximo boss É do próprio mod Poder usar dois poderes de uma vez Ah, inclusive É, o crack aqui na esquerda Esse é o crack? Caraca, louco Não, esse aqui não é o crack Não é o crack Quer minerar o bagulho dele? A gente já fez o arpão já Ah, eu quero ver como é que é A diferença Vai subir nele e cavar com a picareta Esse negócio branco que tá nas costas dele Só que com muito cuidado Carma, deixa eu aproximar o barco Porque quando você começar a cavar Ele vai começar a vibrar E depois ele vai afundar o corpo inteiro Quando ele começar a vibrar sem parar É porque ele tá preso a afundar Aí você corre pro barco Olha o souvenir O botão alpha O botão alpha Eita Seu giga-shed Presta atenção na vibração aí Vou correr pro barco Tá Que experiência bruxante Ei Pra eles atualizar o seno provavelmente Vai mudar esse bichinho aqui Matheus, ele tá vibrando já Vambora Volta, volta, volta Imagina Ficar tão longe de morrer afogado Ah, vou roubar um É, agora ele vai afundar Não, a cidade é quieta Esquerda ou direita do barco, tanto faz Ó, Zane Em teoria tem que apertar o alpha mais O número Vai ativar o poder Alt Tem escada aí, mega no meio do barco Boa Roubei a posição Guarda no baú aí as coisas Ah Tem que guardar o nome Database Deadzone Não Não peguei Não peguei Você tem certeza que o que você tá fazendo É realmente necessário? Ah, sim É Como dar medo no jogador Uma única frase Você tem certeza que é necessário? Tá pra esquerda Caralho Nossa senhora Olha o mapa Chegamos no inferno Ah, não estamos chegando na Michelin Na... No bioma Pode aproximar mais Tô com medo O mapa é sempre igual? Não 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 Mas é... Tem coisas que são... Acho que os polos pelo menos O... O Frozen North Não... Go, go, go Go, go Se embarca Se embarca Vai, 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 vai Floth North Oh my god Fogo Tem fogo no lado dele Eu vou botando o portal aqui Vai lutando aí Vé, eles tomam 20 kills Cadê aí, poder? Aí, fritos seus primos aí, velho Invadindo o Nordeste Invadindo ninguém? Nossa 163 de dano... Tá certo? Ah, esse filme ainda tá bem vazio Os caras são um pouco rápido, graças a Deus Mas esse bicho é bem tranquilo de matar O cara corre muito, mano Os caras tão me caetando e me encerrando aqui Literalmente Estou em posição, precisava fazer alguma coisa Na base Eu não sou capaz de pegar o CNE3 Tentar pegar também o minério daqui O... O... O metal Ah, essa pedra aqui? O minério é um vermelho Essa aqui? Achei Aqui é vermelho, porra Ai, vou morrer É, tem o segundo dar Tem esse negócio aqui Tem o menorzinho na frente ali Muito duro Eu... Eu... Precisamos da picareta A gente... Pra fazer o minicicleta Uh... Uh... Minério pode ser o segundo Unha, estrela Cadê meu time, mano? Eu tô eu e o sangue Vermelhas Pior que... O João deve estar uma... Dando um bônus Nisso Aqui, gente Minério Eu falo Dá pra quebrar isso aí? Eu acho... Dá, vó Vou tentar Vou tentar Vou tentar Glow in metal Vamos tentar em inglês Uh... Olha lá Minério da Lua Lua metal Lua metal Cadê? Não libera nada Tem que derreter Lembrei do call broure do Subnautica 2 Qual que era o call broure do Subnautica 2? Qual que era o call broure do Subnautica 2? O... Ah, o terrestre lá Aquele bicho lá é muito chato A colisão daquele lugar é muito bugada, né? Detalhe Aquele lugar já era ruim de andar na primeira versão e nunca melhorar Cara, aqui você faz um jogo 100% focado na aquática Em vez de botar um bicho terrestre, aí quebrou toda a dente do desenvolvedor Ah Eu sou Nossa, esse bioma Esses pilares de pedra queimada é bonito Não Eu acho que não sei se eu vou botar uma minha casa Primeiramente Ei, compreendendo uma base aqui, né? Portal solto vai quebrar Ah Fazer um portal certo Acabar em volta dele com água e acabou O bicho não consegue atacar ele Por que você trazer água aqui? Ah, vamos Calma Você realmente Mas eles jogam bola de fogo de longe mesmo Precisa chegar perto pra jogar Então, é só de fazer um rio gigantíssico É só a gente fazer um piscinão de calma Mas é só esse aqui? Caraca, fiquei em nenhum lugar Caraca É um inútil É bom Esse bioma pra armar Por favor disso Ele é pequeno O espalda dele é absurdo Tem armadura que tem imunidade a fogo Só que esses caras me caem É que você tem armadura da João Ai Tem um lugar que você toma disso Vantagem contra qualquer atalho Se tá armadura de madeira Tem um bicho de fogo Não tem como Fala ai No portal tarado Lá É, eu tô vendo Lutar pelado Mas é uma construçãozinha de pedra A carta que eu sempre sonhei em ter consumo Do Ragnarok É a carta do Justamente do Ifrit Que quando você toma dano físico Você deixa de causa terremoto em área E esse terremoto é esse que é mais roubado Do chefão Só o bas cents O que tá fazendo Tá потрendo Neste